Ô cupim comeu! Um sujeito como eu, neste mundo não existe Me casei mais cinco vezes, cinco vezes levei chifre Por incrível que pareça, não esquento a cabeça Nem por isso vivo triste Fui amante carinhoso, zeloso com as parceiras Antes de sair de casa, na mesa sempre deixava Um dinheirinho pra feira, parecia encantamento Praga ou feitiçaria, sempre chegava um momento Em que o chifre aparecia, parecia encantamento Praga ou feitiçaria, sempre chegava um momento Em que o chifre aparecia Um dia eu resolvi, por um fim na sofrideira Mandei fabricar pra mim, uma mulher de madeira Por Deus, por Nossa Senhora, não aguento a zoeira O povo não dá uma trégua, fica só zombando Até mulher de madeira O cupim comeu O cupim comeu O cupim comeu O cupim comeu Até mulher de madeira O cupim comeu O cupim comeu O cupim comeu O cupim comeu Até mulher de madeira O cupim comeu O cupim comeu Amém.